Semana J Mais. Oferecimento. Novo West Zap West Rock. Mande um oi agora mesmo. Ivandi, veste você, veste a vida. Tribunal de Justiça rejeita a argumentação da defesa e mantém prisões de acusados da Pater Filium. Pacientes chegam a esperar dois dias por transferência na unidade de pronto atendimento 24 horas de canoinhas. Juiz extingue a ação que pedia a cassação de mandato do prefeito de Vapanduva. Após dois anos, Canoinhas volta a registrar caso de dengue. E ainda, qual será o destino do parque da cidade de Canoinhas? Ideia de mais de 60 anos que teve novo revesto à prisão de Beto Passos. Estes são os destaques da Semana J Mais de hoje. Vem com a gente. O subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do Ministério Público de Santa Catarina, Fábio de Souza Trajano, refutou as teses das defesas do ex-prefeito Beto Passos, do vice-prefeito Renato Pique e do irmão de Beto, Márcio Passos, que pretendiam deslocamento de competência da investigação e a revogação das prisões preventivas dos investigados na sétima fase da operação entre Pater Filium, desencadeada em 29 de março. Por unanimidade, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça deu razão ao Ministério Público. Se a tese tivesse sido aceita, beneficiaria ainda outros 5 presos na sétima fase da operação, como o ex-secretário de Administração de Canoinhas, Diogo Seidel, e o sobrinho de Pique, Adonirã Gurtinski. As defesas pretendiam o deslocamento de competência da investigação para a justiça eleitoral e a revogação das prisões preventivas dos três investigados. O Ministério Público destacou que, ao contrário do argumentado pelas defesas dos investigados, a menção a doações de campanha passadas ou futuras não configura a possível existência de crime eleitoral e, portanto, não justifica a transferência de foro. As defesas se ateram a um trecho da delação premiada do prefeito de Bela Vista do Todo, Adelmo Alberti. Ele disse que a compra de dois caminhões entregues supostamente a um laranja do Beto Passos seria uma forma de arrecadar fundos para pagar despesas de campanha. Logo então, esse caso teria que ser julgado na justiça eleitoral. A detesa do Beto Passos disse que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Ainda falando das consequências da Etpater Filium, a executiva do Partido Liberal, Pellic, de Canoinhas, decidiu expulsar Renato Pique e Diogo Seidel por causa das prisões. Pique era presidente do partido aqui em Canoinhas e será substituído pelo secretário de Habitação do município, Mário Renato Erzinger. E está aberta oficialmente a temporada de lançamentos de pré-candidatura ao governo catarinense. No sábado, na Assembleia Legislativa, o presidente estadual do PT, Décio Lima, lançou pré-candidatura pelo partido. Décio foi prefeito de Blumenau e também foi deputado federal. Até o momento, já anunciaram pré-candidaturas ao governo catarinense, o governador Carlos Moisés, do Republicanos, o ex-prefeito de Florianópolis, Gia Loureiro, do União Brasil, o ex-prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, e os senadores Jorginho Melo, do PL, e Dário Berger, do PSB. E o canoense Paulo Roberto Basílio, Paulinho Basílio, do MDB, foi candidato a vice-presidente prefeito na eleição passada, participou da comissão de construção de propostas para o plano de governo da pré-candidata à presidência da República, Simone Tevitt. Ele é o único membro da juventude catarinense a compor a comissão. Simone, ela dominou o noticiário político nesta semana porque o João Dória desistiu da candidatura pelo PSDB, transferindo o apoio do partido ao MDB, que até o momento segue confirmando apoio à candidatura de Simone. Apontada como uma candidata de terceira via, considerando que Lula, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, lideram as pesquisas neste momento. A vereadora de Major Vieira, Soleima de Oliveira, encaminhou um questionamento ao prefeito Adilson Litkowski, cobrando um posicionamento sobre como funciona o processo de contratação de túmulos do cemitério municipal. Segundo ela, o serviço é monopolizado por uma pessoa. Ao J-Mais, o prefeito negou que tenha qualquer tipo de favorecimento. Miguel Wojtkowski, que é o empresário acusado de monopolizar o serviço, contou que no cemitério não há um escritório para que quem busca um túmulo possa procurar. Dessa forma, cabe à própria família procurar uma empresa que faça esse serviço. Como o Miguel é conhecido na cidade, ele acaba levando a maioria dos sepultamentos na versão dele. O juiz Tiago Loureiro Andrade extinguiu a punibilidade ao prefeito de Papanduva, Luiz Henrique Saliba, do Progressistas, e à empresa HM Empreiteira de Mão de Obra, em uma ação movida pelo Ministério Público, que apontava irregularidades na contratação da empresa por Saliba, enquanto prefeito entre os anos de 2009 e 2012. O que ocorreu aqui foi o seguinte, lá em 2012, quando iniciou essa ação, dizia-se que o prefeito tinha extrapolado o limite que a legislação permite de contratação sem licitação. Essa empresa era essa HM. Só que hoje a lei já é outra, mudou já esse regramento. E foi assim que o juiz, então, determinou a extinção dessa ação. Porque ele diz o seguinte, se hoje a legislação é outra e a gente está julgando hoje o prefeito, então tem que se valer da legislação atual. Dessa forma, então, ele extinguiu essa ação que podia resultar em cassação de mandato do prefeito Saliba, que comemorou essa decisão, obviamente. A semana foi tensa na saúde. Na segunda-feira, a reportagem do J Mais flagrou dezenas de pessoas aguardando horas para o atendimento na unidade de pronto-atendimento, a UPA, aqui de Canunhas. Um dos pacientes estava lá desde sábado, aguardando transferência. Os canunhenses que buscam atendimento na UPA 24 horas estão enfrentando dificuldades para serem atendidos. Dona Teresinha está com o seu filho, que desde sábado sofre com trombose e ainda não recebeu atendimento. Desde sábado, às sete horas, foi internado ele, que é o MEP de urgência. Chegamos aqui, o médico examinou e disse que ele tinha que ser transferido com urgência para a Blumenau ou Florianópolis, que a ambulância chegaria à noite. E hoje já é segunda-feira e ele está sem medicamento, com o problema do pé ali, não resolve, nem vem bolando, não vem médico, nem o interno, não sabemos o que fazer. Eu trouxe a minha tia, já faz uma hora e pouco, que deu uma ameaça de AVC nela, deu ontem para cá, não caminhou. E faz mais de uma hora que estamos aqui e nem para o acolhimento não chamaram nós ainda, não chamaram eu para levar ela para o acolhimento ali, para a sala de acolhimento, para depois atender. Se no papel está escrito ali, papel de prioridade, acima de 60 anos, então ali o papel não vale nada estar ali. A justificativa pela demora e pelo tamanho da fila de espera no UPA 24 Horas de Canoinhas vem da ausência de médicos para realizar o atendimento. Nas unidades básicas de saúde, nos postos, o prefeito William Godoy chegou a afirmar que faltam cinco médicos para que o atendimento seja normalizado. Contudo, aqui no UPA, apenas dois profissionais realizam o atendimento. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que a demora no atendimento clínico deve-se às emergências atendidas durante o dia trazidas pelas equipes de socorro. A prioridade e principal função da unidade de pronto atendimento 24 horas é salvar vidas e por isso as equipes estavam trabalhando no atendimento de parada cardíaca, transferência e casos de infarto. Salientam ainda que nesta segunda-feira foi observado um aumento na procura, tanto nas unidades de saúde quanto na UPA, de pessoas com sintomas respiratórios. Contudo, ao buscarem as unidades básicas de saúde, os pacientes têm dificuldade também na consulta. Jonathan está desde manhã esperando o atendimento. Eu trouxe o meu pé, eu tenho que tirar um raio-x e daí no posto que eu fui não tem médico. Daí eu tenho que esperar que o médico me atender para eu poder tirar o raio-x. Desde as nove da manhã, estava com a minha menina no soro já, porque ela tem diabetes, baixou demais, daí eles atenderam ela. Mas daí ele ficou em aguardo porque estava na ficha verde, né? Não podiam mudar a ficha e daí a gente teve que esperar. E daí eu fiquei com ela no soro e ele vomitando a cada passo e com diarreia. E eu também estava com dor de cabeça, mas daí até desisti do atendimento agora porque senão eu vou sair daqui de noite, né? Daí ele foi atendido agora às três. De tanto, eu insisti com o médico, daí estava uma outra moça loira ali também. Eu falei para ela, eu falei, eu estou desde as nove com ele. Postinho tem médico, mas sempre está cheia a ficha. Se eles colocassem mais um médico, pelo menos para ajudar nesses horários que tem muita gente, já dava uma boa ajuda para o povo, né? E ali em cima estava um caos na emergência, muita emergência chegando e o leito tudo cheio. Pela verdade, é difícil aqui. Aqui, não sei se é falta de médico ou só pode ser médico porque fica aqui fora. Você pode ver ali, está desde o meio disso transtorno ali. E tem casos que chegam com urgência, né? Então, não sei, nós estamos perdidos aqui em Canis. Na quarta-feira, a Secretária de Saúde e a responsável pela UPA estiveram no meu programa na 98FM. Kátia Lyskovics reconheceu que a falta de médicos nos postos de saúde está sobrecarregando a UPA e que novas contratações devem diminuir o problema. O homologado teste seletivo está em fase de convocação onde nós temos três médicos aprovados 10 horas e quatro médicos aprovados para 40 horas. Certo. Volto a dizer, nós temos os trâmites legais de contratação, é direito deles, um tempo para virem, apresentar a documentação e iniciar o trabalho. Então, esses daí vão estar nos postos, esses que você está falando. Isso em prazo de quanto tempo? Eles têm até 15 dias para fazer após a convocação a apresentação dos documentos. Eles já foram convocados? Eles estarão sendo convocados ainda hoje. Pois é, e a Câmara de Vereadores vem pressionando a Secretária de Saúde. Nessa semana, eles protocolaram um documento eleitando 13 sugestões para melhorar o atendimento médico aqui em Canoinhas. Sugestões. Terceiro médico obrigatório durante seis horas na unidade e ponto de atendimento municipal UPA, dando apoio e agilidade no atendimento já prestados pelos dois profissionais médicos que atuam na unidade. Aditivo ao contrato número 57-2018 com plantonista presencial na área pediátrica para atendimento na UPA 24 horas. Retomada dos agendamentos eletrônicos para consultas diminuindo e até evitando as filas de madrugada nos postos de saúde. Implementação da lei da transparência dos medicamentos com o objetivo de dar ciência ao cidadão sobre os medicamentos do Sistema Único de Saúde SUS. Firmar um termo de parceria com as associações de moradores das localidades do interior do município para que as mesmas possam realizar a limpeza e manutenção dos postos de saúde do interior. Ampliação imediata dos atendimentos de consultas nos postos de saúde do interior. Sete, disponibilizar nos postos de saúde da UPA e da Policlínica Municipal uma listagem com os nomes dos profissionais médicos e sua carga horária de atendimento contratada pelo município respeitando as orientações do Conselho Regional de Medicina. Oito, abertura de um concurso público para a contratação de mais equipes de saúde. Nove, regulamentação das consultas médicas nos postos de saúde por livre demanda e não por quantidade de fichas diárias, respeitando as normas de saúde dos profissionais de acordo com a orientação dos respectivos conselhos. Dez, alteração do contrato número 64, 2021, do Hospital Santa Cruz de Canoinhas com o município a fim de que os plantonistas 24 horas, médicos, especialistas, trabalhem exclusivamente no plantão. Onze, retorno dos atendimentos dos especialistas de sobreaviso e dos plantonistas 24 horas nas dependências da unidade do pronto atendimento. Doze, pedir a restituição dos valores pagos ao Hospital Santa Cruz, contrato 64-21, devido às especialidades contratadas exigidas, registro de qualificação de especialidades que não foram cumpridas. E treze, readequação e ampliação do programa Saúde em Casa. Esse documento foi encaminhado para a secretária Cátia Lascófos e para o prefeito exercício William Godoy. E na reta final da campanha nacional de vacinação contra a gripe, o Sarampo, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina em conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde decidiram ampliar o público-alvo. Agora, além dos grupos prioritários já elencados para receber as vacinas, também poderão ser vacinadas crianças de 5 a 11 anos de idade e todos os trabalhadores de saúde, como médicos, veterinários, profissionais de educação física, entre outros, mesmo que não atuem em estabelecimentos de assistência e vigilância. A partir do dia 6 de junho, os municípios catarinenses que ainda tiverem doses da vacina contra a gripe disponíveis poderão oferecê-las para toda a população independentemente de pertencerem a um dos grupos prioritários enquanto durarem os estoques. Uma alerta, Cano Minhas voltou a registrar casos de dengue após dois anos, segundo o Ambulatório Municipal de Epidemiologia da Secretaria de Saúde aqui do município. O paciente de 26 anos viajou para fora do município, sendo então o local provável de infecção. O jovem não tinha doenças pré-existentes, mas apresentou sintomas clássicos como febre, dor muscular, nas costas, ao redor dos olhos, conjuntivite e náuseas. Ele não chegou a ficar hospitalizado e já voltou às suas atividades. O município já registrou 25 focos do mosquito Aedes aegypti no perímetro urbano este ano. A maioria dos focos foi encontrado no bairro Sossego. Qual será o destino do Parque da Cidade de Canoinhas? Ideia de mais de 60 anos que teve um novo revés para prisão de garpaços. E ainda, quanto você paga de impostos no combustível? Nós voltamos em um minuto. na West Rock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o West Zap West Rock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 47 99611 8376. É só escrever Oi para começar a navegar. West Rock, vencendo junto com a nossa gente. Um posto de combustíveis aqui de Canoinhas divulgou o vídeo em que aparecem dois assaltantes que rendem o frentista do posto e levam um celular de 295 reais em dinheiro. Esse caso aconteceu nesta semana. O posto estava com o caixa fechado porque depois das 10 da noite apenas um frentista atende direto na bomba. É ele que aparece aí na imagem sendo rendido. A polícia foi chamada e conseguiu prender os dois assaltantes. Pablo Pierre Tibursky Nunes, de 30 anos, foi sepultado na tarde de segunda-feira em Mafra. Ele morreu na manhã de domingo, horas depois de sofrer golpes de faca no tórax e nas costas. Ele chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, foi encaminhado ao hospital São Vicente de Paulo, mas acabou morrendo. O crime aconteceu durante a madrugada na rua General Ptolomeu Assis Brasil na vila Argentina próximo da casa da vítima. O autor fugiu do local e a polícia civil instaurou um inquérito para apurar o homicídio. O motorista de um veículo que trafegava pela BR-280 sentido Iriniópolis a Canuinhas bateu na lateral de uma carreta ao invadir a pista contrária consequentemente saindo da pista. Quando os bombeiros chegaram no local não havia mais ninguém dentro do carro. A colisão aconteceu na madrugada desta sexta-feira conforme registrou a Câmara de Segurança que flagrou o momento da colisão. O acidente aconteceu em frente ao posto do Piedade. Em meio a tantas notícias ruins dessa semana a gente teve uma notícia muito boa para a economia de Canuinhas e região. Uma conquista histórica para o Planalto Norte. É que a nossa Ervamate recebeu a indicação geográfica chamada de G da Ervamate na categoria denominação de origem. Esta é a sétima indicação geográfica conquistada por Santa Catarina para você ter uma ideia do quanto é complicado de conseguir isso aí. O registro de indicação geográfica é conferida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial o INPI a produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem o que eles atribuem reputação, valor intrínseco e identidade própria além de os distinguir em relação aos seus similares disponíveis no mercado. Trocando em miúdos a nossa erva é única é saborosa é muito boa e por isso é recomendada como uma indicação geográfica de boa procedência não é pouca coisa, né? Quanto que você paga de impostos ao abastecer o teu carro? Esse foi o tema do Feirão do Imposto deste ano. Acontece nesta semana em todo o Brasil a vigésima edição do Feirão do Imposto. O objetivo deste evento é conscientizar a população sobre a quantidade de impostos que pagamos sobre os produtos. O tema deste ano são os combustíveis. Aqui em Canoinhas o Núcleo dos Jovens Empreendedores braço da Associação Empresarial de Canoinhas possui um cronograma de atividades sobre o assunto. Hoje toda a produção por si só seja combustível ou qualquer outro produto que a gente acaba consumindo ele passa por etapas. Então, por exemplo especificamente no combustível ele tem a extração do petróleo ele tem o refino ele tem a produção do combustível a distribuição e até chegar no ponto de combustível. cada dessas etapas uma parcelinha da onde está sendo pago é correspondente aos impostos e chegando lá no consumidor final o consumidor final é quem arca com todo o custo tributário da operação integral. Nós estimamos que aí entre todos os combustíveis que nós temos gasolina, etanol, diesel e tudo mais a gente estima que aproximadamente 60% do preço final do combustível é destinado aos impostos. O Brasil ele é autossuficiente a gente tem muita matéria-prima só que a gente não consegue fazer a nossa matéria-prima virar o nosso combustível. Muitas vezes a gente não vê não enxerga a porcentagem de imposto que a gente está pagando em qualquer produto é desde um cafezinho até o combustível e o cafezinho a gente paga 10% do imposto então em um copo é 10% do que você está pagando é imposto que está indo para o governo. No Brasil o impostômetro que é um medidor estatístico utilizado para mensurar os impostos que são arrecadados pelo governo a todo instante e tempo atingiu em 5 de maio de 2022 a marca de 1 trilhão de reais isto relacionado apenas aos impostos arrecadados no ano de 2022 mas para onde este dinheiro arrecadado deveria ser investido? o certo seria o que a gente está pagando voltar em forma de educação saúde melhorias em rodovias realmente voltar é para o bem-estar nosso assim né então hoje em dia a gente vê que mesmo o governo investindo ainda é pouco porque a quantidade de imposto que o Brasil paga é muito alta e o retorno é baixo no sábado será o dia D que a gente chama que é justamente o dia de maior impacto nós fizemos uma parceria com o posto de combustível da região e mais uma concessionária nós emprestamos um test drive e lá nós vamos colocar no espaço do posto de combustível quanto que corresponde do veículo será de imposto e quanto que efetivamente é o custo para o consumidor final uma boa notícia também para os moradores de Bela Vistro todo eles vão contar em breve com uma unidade de CINE o Sistema Nacional de Empregos o município assinou um acordo com o CINE Estadual que é coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável outras duas cidades Grão-Pará e Paulo Lopes também assinaram um acordo para a implementação de unidades do CINE a iniciativa segundo a Secretaria tem o objetivo de fortalecer o emprego e economia nos municípios a prefeitura de Três Barras abriu o processo administrativo para apurar uma denúncia contra duas professoras elas postaram um vídeo nas redes sociais mostrando uma criança aprendendo a andar sem aparecerem no vídeo elas comentam que o menino seria preguiçoso a mãe da criança assistiu o vídeo ficou indignada cobrando uma posição no município a Secretaria de Educação emitiu uma nota dizendo que se solidariza com os pais da criança e demais familiares que repudia com veemência qualquer ato de ação discriminatória em forma ainda que já conversou com a mãe e tia do aluno e que os profissionais citados na denúncia professor e diretora do CEMEI Maria Uba de Andrade receberam advertência da pasta o prefeito Luiz Chumugui disse que vai determinar a abertura de processo administrativo para apurar os fatos classificou como inaceitável e lamentável afirmando que situações como essa devem ser combatidas independente do local em que aconteçam idealizado há mais de 60 anos o parque da cidade de Canoinhas recebeu novo revés depois que o ex-prefeito Beto Passos foi preso isso porque ele tinha retomado esse projeto e agora como é que fica essa situação uma área de 330 mil metros quadrados equivalente a 40 campos de futebol este é o tamanho do local onde há mais de 60 anos idealiza-se a construção de um parque municipal para Canoinhas a área alagadiça entre as ruas Guilherme Proust e Adolfo Badin possui três lagoas que resultaram da extração de argila da Olaria Proust o senhor Hilton Hitzman recorda-se da ideia que foi apresentada inicialmente no primeiro conclave socioeconômico do Planalto Norte sul do Paraná em setembro de 1959 durante o governo de seu pai Herbert Hitzman nesse conclave meu pai juntamente com o engenheiro Leones Greipel que era engenheiro da prefeitura apresentaram um plano chamado Plano de Recuperação e Sanimento e Urbanização da área do Rio Água Verde e Rio Canoinhas a ideia era na verdade recuperar a área e ao mesmo tempo promover ali a concretização de um parque da cidade esta reportagem completa você assiste neste domingo aqui no JMAIS uma excelente semana até a próxima Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri